Eu pretendo voltar a viajar no Brasil, percorrer o Brasil, discutir com o nosso povo, discutir a questão da qualidade de vida do povo, porque não é possível que o Brasil seja o país que tem o maior rebanho de gado do mundo, que o Brasil seja o Brasil o maior produtor de proteína animal do mundo, que o povo pobre não possa comprar carne, não é possível, não é possível que o povo não possa comprar um quilo de filé mignon, um quilo de contra filé, um quilo de alcatra, que não possa comprar uma picanha ou uma costela para fazer um churrasco, uma carne de frango ou uma carne de porco, porque está cara, porque o Brasil tem que exportar tudo, pouco se lixando para o hábito alimentar do povo brasileiro. É importante lembrar que mesmo o povo pobre, mais pobre, tem o hábito de comer carne nesse país, se a carne estiver barata, obviamente. É por isso que eu tenho orgulho, para o povo fazer uma comparação. No meu tempo de governo, o povo tinha orgulho de poder comprar picanha para fazer um churrasco. Hoje o povo não está podendo comprar, sabe, meio quilo de carne moída que está custando 21 reais ou 22 reais.